Música Vem de acompanhar o casamento cigano Essa é a Lina, minha cliente que se casou no dia 6 de março E eu tive o prazer de fazer o retrato dos seus 15 anos e o seu pré-wedding Os ensaios da Lina foram feitos por uma baronesa E o casamento foi feito por um português Original, pronto e com essa transparência de pilotos Agora olhe esses acessórios e todos os detalhes, gente Feitos pela especialista Adriana Belezes Especialmente para a Lina Tudo muito lindo e digno de raro interno E eu sou a segunda vez aqui E os convidados começaram a chegar com uma partida de 9 horas também No primeiro momento, ela utilizou um copo Para ele fazer fotos e vídeos com o nosso inteiro E seguindo a presente nos grandes eventos dos seus Ela também foi muito, muito cuidadoso E esse vestido perfeito foi feito pela Nádia da Zara, uma das festas E a cerimônia de casamento dos cidadãos é muito tradicionalista e bem diferente dos casamentos tradicionais brasileiros E após essa parte, eles também foram para a cerimônia na igreja E a comemoração do clube continuou para 1.500 pessoas Mas gente, esse é um breve de um breve resumo De uma comemoração que pode durar diversos dias Felicidades ao casal E aí E aí E aí E aí E aí E aí